Esses diálogos sobre política externa brasileira hoje tiveram início com um painel específico sobre a questão regional e particularmente na América do Sul. Eu acho que foi um excelente início e tem trazido ideias bastante diferenciadas e não há, digamos assim, nenhuma tentativa de não discordar ou não criticar ou ao contrário também de não apresentar posições mais ou menos claras. O tema hoje era uma avaliação da política externa em relação à América do Sul e o que vem adiante. O que eu tentei colocar nesse primeiro painel é a ideia de que toda essa questão regional, toda política externa específica como essa, ela depende de uma visão da estratégia global do país e sobretudo de como o país pretende enfrentar os seus principais desafios, que são desafios sistêmicos. Aqueles desafios globais que não dependem da ação de nenhum país em particular e para o qual não há recursos como mudar. Por exemplo, não está ao alcance do Brasil decidir se os Estados Unidos vão continuar com a primazia no mundo ou se vai ser a China. Então, diante dessa incerteza que nós temos hoje com a ascensão da China e uma certa queda na primazia americana, na sua capacidade de atuar globalmente, nós não sabemos onde isso vai dar, que tipo de transição nós vamos ter. Então, a nossa política regional, a meu ver, deveria em primeiro lugar contribuir para evitar essa conflitividade e para facilitar, digamos, a cooperação e não o conflito entre as duas potências. E nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que o Brasil deveria fazer seria evitar essa conflitividade que está ocorrendo na própria América do Sul. Hoje está dividida praticamente entre dois blocos, o bloco bolivariano, com mais o apoio da Argentina, parcialmente, e, de outro lado, a Colômbia, o Peru, o Chile e hoje até mesmo o Paraguai e o Uruguai que estão indo em uma outra direção. Então, é interesse do Brasil não tomar partido nisso e, ao contrário, tentar reunificar a América do Sul em termos de uma agenda positiva que existe, existem muitos mecanismos, mas esse mecanismo não funciona sozinho, alguém tem que colocar na tomada e ligar.